A cantora Anitta revelou que faz parte do conselho financeiro do Nubank. A morena contou através das redes sociais que antes disso se preparou e chegou a estudar economia. A musa explicou que falou que não se sentia preparada para o desafio e foi encorajada por sua equipe a fazer aulas. Então antes de eu saber se eu vou aceitar, eu quero fazer aulas de economia, como sempre, né? Que eu não consigo, gente, se eu vou fazer algum negócio. Não é só eu ser garota propaganda, eu estar ali nessas reuniões com um monte de gente super inteligente do mercado financeiro que entende de tudo e eu não entendia. Eu achava que eu não entendia nada, depois que eu fiz as aulas eu vi que eu entendi. E vários termos técnicos, enfim, eu comecei a fazer aulas de economia. Eu quero agradecer muito ao meu professor, nem sei se eu posso falar o nome dele. Porque ele não é um professor, na verdade. Ele é um economista que aceitou me dar aula todo dia.